Os nerdolas aí vazaram uma suposta cena do Capitão América dando um beijo gay. Imagens aí do ator Anthony McKee beijando o outro homem estão circulando nas redes dizendo que são cenas vazadas de Capitão América 4, onde o intérprete do novo Capitão Sam Wilson aparece aí beijando um cara aí de língua dando um beijão. Acontece que a cena está fora de contexto, na verdade. Ela pertence a um episódio de Black Mirror chamado String Vipers, ou Víboras Impressionantes. Não sei por que esse nome, mas enfim. Mas como vimos em um mundo onde os nerdolas choram sangue, isso foi o bastante para cancelarem o meu ator favorito, Gabi. O Anthony McKee, coitadinho. Se ele tivesse mudado o visual no Black Mirror, ninguém estava falando isso. Mas ele não muda o visual. Aí acha que é a mesma coisa. Você acha que os caras caem de verdade nisso ou você acha que é má fé? Eu acho que é má fé, lógico que é má fé. Os caras fazem de tudo. Gê, esses caras fazem de tudo atrás de Killick e engajamento. É lógico que é má fé, cara. E aí vem as pessoas... Aí eu acho que o negócio cresce. Por quê? Porque vem as pessoas que estão desinformadas e não assistiram Black Mirror, por exemplo, e cai nesse conto aí. Fala aí, olha aí a lacração. Já começou a lacração, tá ligado? E aí cai nesse conto do vigário, cara. Eu acho que é tudo sempre planejado, Gê. É tudo sempre planejado, cara. E aí fica descontrolado. É um descontrole enorme. Por quê? Porque, porra, a internet não é regulamentada, Gê. Não acontece nada. A mentira corre solta. E aí até você explicar a verdade, porra, a mentira já se espalhou para mais de 20 milhões de pessoas, sabe? E aí quem vê a verdade, 3 mil pessoas, sabe? E é isso. E é isso que acontece na internet hoje em dia. Você não tem a verdade. Você engaja a mentira e a verdade fica por isso mesmo. As pessoas gostam da mentira. Uma coisa que eu acho engraçada é por que eles implicam tanto com, por exemplo, nesse caso, mas esses mesmos caras. Eu vi um tweet de um cara, cara, que eu, né, aparecem pra mim. Eu nem sigo ele, mas ele apareceu pra mim. Que eu já vi um tweet dele falando, ah, que fofo a relação do capitão com o Bucky. Do Chris Evans com o Soldado Infernal, olha lá. E aí era literalmente uma broderagem meio velada ali. Aí ele achava bonito. Mas aí o Sam Wilson não pode. Os caras já estão procurando desculpa pra ser racista, tá ligado? É isso. Os caras já estão procurando desculpa pra ser racista. O filme já é a terceira vez que estão refilmando o filme. Estão refilmando o Capitão América 4 de novo. Tem cara que vai ser ruim. Sabe? Então você não sabe o que vai ser o filme. O filme já virou uma coxa de retalho e já tá sendo refilmado pela terceira vez. É o terceiro roteiro que escreve. Então, porra, a gente já sabe que tá acontecendo um problema com esse filme. A gente sabe que tem alguma coisa errada com ele. E a hora que sair, aí todo mundo fala. Ah, mas aí é um fracasso. Por que será, né? Porra, estão retalhando o filme até o último, cara. Porra, eu não sei. Eu não vejo futuro muito na Marvel, não. Sabe, Gê? Eu tô bem pessimista com o cinema da Marvel, pra te dizer a verdade, viu, cara? Eu tô vendo as coisas acontecerem e tô ficando cada vez mais triste. Eu, sinceramente, esse filme do Capitão América, a série não foi tão ruim, né? Foi até que razoável, assim, a série dele. Mas o problema é que saturou, né? Chegamos a um ponto que não tem mais o que fazer. E aí, tipo, eu também acho... Pelo menos eu achei bom uma coisa recente de super-herói aí. O Matheus me fez ver um episódio aí do The Boys, da nova temporada. E, assim, continua ruim, tá saturado, tá ligado? Mas o diretor, ele brinca com a cara dos nerds. Olha lá, Gabi, assim, com um prazer que ele faz de propósito, tá ligado? Por exemplo, ele pegou o personagem do francês lá, que era o Garanhão. E ele fez o cara virar gay no primeiro episódio, tá ligado? Tipo, do nada. Foda-se. Por que é? Ele já era. E os caras estão chorando. Eu acho engraçado esse movimento, Gê. O pessoal, ele não se ligou. Que o The Boys é cultura woke desde o primeiro episódio. Desde a primeira temporada. A galera só se ligou agora. Chegando na quarta. Isso pra você ver como os caras são, né, cara? Os caras não enxergam palma à frente do nariz, sabe? É bem bizarro. Eles não saberem interpretar a própria série que eles estão assistindo, sabe? Aí eles ficaram putos. Não, é woke, é woke, cultura woke. Eu não sei nem se tem um nome pra isso, mas a gente fala sempre quando uma pessoa não sabe interpretar um texto, ela é analfabeta funcional, né? Tipo, ela lê lá, mas ela não consegue entender o que a gente tá dizendo. E agora também tem esses jovens que são, sei lá, analfabetos digitais. Porque eles assistem, ele vê você falando. Isso serve muito pra um corte que eu coloquei seu ontem. O Gabi falando um bagulho ironicamente. E tem a gente lá. Como assim você pensa isso? Que absurdo! Ele não tá pensando. Os caras caem no nosso bait também, né? A gente também é meio cuzão aqui, né? A gente gosta de fazer uns bait pra pegar engajamento. Porque é assim que a banda toca, é assim que o jogo é. E aí a gente faz bait mesmo. E aí os caras caem tudo no bait, cara. É bom, é bom. O engajamento ruim também é engajamento. Então vamos continuar com os bait sim. E a interpretação de texto da galera ajuda a gente. Ajuda muito.